Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso o seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Apesar do YouTube, se vocês quiserem ver a live como... The 4K, 60 FPS, The Max Resolution, Crossfire in the... Olha o Minato! Enfim, vai para... Ah, caralho. Enfim, vai para Twitch. Ah, sim. Você parou, né? Você dormiu com patati e patatá hoje, né, Minato? Tá todo gozadinho, todo brincalhão você, né? Comer o x-gracinha, né? Só pode. Vou enviar sem no Pix. Me passa? Exclamação Pix, hein? Aí, mandar sem no Pix. Duvido, filho. Ninguém nunca fez isso, não. Tá maluco? Ainda mais eu que já o Crossfire. Cara, aí do nada. Eu vou te enviar sem no Pix, hein, Maninho? Assim, ó. Toma aí, ó. Mandar sem no Pix aqui, eu boto teu nome estampado e eu fico a live toda aqui, ó. Eu sou o seu súdito. Vou botar assim, ó. Estampado aí no meio da tela aí, ó. Vai ficar live toda, mané. Sou o seu servo, mané. Pô, Deus. Vira o seu servo agora, se tu mandar sem. Tem vagabundo, torre aí, tropinho. Como é que aquele cara passou com o cara que tava lá no galpão, viado? É, porque eu só jogo com o nego da RJ, acaba pegando um pouco. Mas eu não acho que eu tenho sotaque, não, mano. Salve o GH aí, hein. É isso, cara. Ah, legal. Playboy acha que é rico porque está de iPhone e carro domino. Rico é peão com mais de 500 cabeças de gado como eu. Caralho, Demo. Escolar chano, mané. Que isso, cara. Pô, me dá uma... Qual é a Demo, ó? Que isso, mané. Como é isso? Deixa eu ver aqui. Valeu pelo cincão aí, ô... KS, ô? É KS. Salve, mané. Minha conta deu problema de conta terminantemente bloqueada, que eu acho que pode ser não uso hacker. Cara, loga na sua conta no site e envia um suporte pra Z8, tá ligado? Perguntando o motivo do teu banimento. Eles vão te responder. Qual é a Demo? Tô aí, ó. 500 gado, mané, ó. A 1060, 5GB entrou em promoção, viado. Lá no Aliexpress, ó. Ela tá custando 1.300 reais, Demo. 1.300. Baratinho pro cê, mané. Cê faz 1.000 real dormindo, tá ligado? Tipo, quiser patrocinar nós aí, pô, né? KS, da próxima vez, manda aí no Pix, viado. Exclamação Pix, tá ligado? Aí o bot lê tua mensagem. Se tu quiser, é claro, né? Indiferentemente, eu vou ler tua mensagem. Um cara dando bomb. Mano, mas o cara tá muito rápido. Tu tomou capa, ô vagabundo. Pãozinho rico. Queria eu ser, viado. Castelo é um mapa que eu não gosto, mas mato muito nele. Cara, o problema comigo no castelo não é nem o mapa. É o time que eu pego pra jogar o mapa. Todo time que eu pego pra jogar castelo, os caras tem tesão em sair rampa. Tanto é que, olha onde meu time perdeu o C4. Porque eu fico mais puto de jogar castelo é isso. Todo time, todo time que eu jogo, é só nego que vai rampa. Eu não sei o que os caras vê na rampa, tá ligado? Não é banimento, é só formato ao PC e eu fiz isso. É, mais fácil ele mandar ticket primeiro, né? Aí você vai falar, pô, jogador, tua conta não tem problema nenhum. Aí ele, pô, realmente eu não tomei banho o formato. Senão, pô... Aí o cara formata abaixo do jogo, ah, sua conta tá banida. Ou senão, meu querido, é mais fácil você mandar a conta pra mim ou logo pra você depois, tá ligado? Veja se realmente tá banida. Faz live todo dia? Eu tento. Se consegue? Não. Mas não é tento. Pra rir, pãozinho, pra rir. Fala pra doar cinquentão só pra fechar. Olha lá aí, pra rir. Só pra rir, só pra testar, né, mané? Diabo do Cucinhos é do cara. Isso, isso, isso. Se eu mandar seisão e joga comigo, eu jogo até o cunapica. Olha lá, vocês não tem coragem de mandar seisão não, filho. Sem real é muita grana hoje em dia, tá maluco? Opa, mandar seis só se for o demo aí, ó. Quinhentos gado, mil real por hora. O cara faz sete mil reais só cagando só. Vai falar, ó, vou ali cagar. Vou um sete mil na conta. Do nada. Você não é a Patrícia, né? Gerente do Itaú aí, velho. Sem real pra eles, é um real pra nós, filho. Se eu ganhar, você manda a senha agora, hein? Ah, mas eu não vou ganhar assim, não. Eu vou. Calma aí, pô. Se eu confiar no capo a capo... Hum... Complicado, complicado. Caizinho mandou cinco reais. Ali é o Caizinho. Eu não vou enviar aqui o VLW. Vai enviar assim. Vou ganhar na Mega Sena quarta-feira. Eu mando um milhão. É só pra rir, né, mané? Só pelo conteúdo. Aí eu faço um vídeo. Ganhei um milhão da Mega Sena. Aí, boom. Novecentos milhões de views. Aí o dinheiro dá de cem se eu te dou. Não, não é de vídeo. Não é de vídeo. Nove milhões é muita coisa. Calma lá também. Mas, mano, eu não tô entendendo. Eu vou A, não tem nada. Aí eu venho B, o time todo tá B, não tem nada B também. Agora eu vou vir pro A e vai todo mundo morrer B, porque vai ser B. Cara, essa partida... Eu tô ficando louco nessa partida, cara. Eu não sei onde é que os caras tão, mané. Os caras só ficar baixo, isso mesmo. Quer ver aqui? Olha, olha, olha. Onde o delinquente ainda tá, cara? Eu não aguento ser ela, velho. Rapaziada, tá difícil de eu ler todas as mensagens aqui, porque essa partida... Sério, tá... Demorphix mandou 80 reais. Caralho! Fala. Mentira, mano. Não, calma aí, mané. Eu vou fazer essa porra aqui agora pra você, Demorphix, agora aqui, ó. Como é que eu vou... Filha da puta. Mané, se eu perder a rank, que é culpa do Demorphix. Tá aí, ó. Xai, bonitão na tela, mané. Ah, agora sim. Agora sim. Caralho, eu perdi um round, Demorphix. Demorphix. Olha a merda, Demorphix. Olha eu perdendo a rank, Demorphix. Olha a merda. Olha a merda. Tô com medo de vagabundo embaixo da torre ainda, cara. Esse cara é freio até pra entrar a bomba, velho. Com o bomba e dominado, esse cara é freio. Puta, que pariu. Pô, desse eu vai entrar. Mané, era só as duas mula pra... Ô, Jesus Cristo, mané. Tu cheira? Cheiro... No meu pano, eu tô virgulado. Invejo azul babando o ovo pra vir parar do meu lado. Agora eu tô renovado, mané. Porra, filho. Ó, o Demorphix, pra quem não sai, tinha mandado dezão. Só pra rir. Só pra testar. Pra ver se tava pegando. Mais dez de assinatura mensal. E mandou mais oitenta. Porra, o homem, porra. Porra. É o mínimo. É o mínimo. É o nome dele na tela. É o mínimo. É de sacanagem. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo.